Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Georgina Negromonte e esse é o canal Dona Gina. Hoje nós vamos fazer a decoração de um bolo no tema o bom dinossauro. Eu tingi o chantininho de marrom com o vermelho e o preto. Eu acho que eu já falei isso aqui. É uma dica que é muito mais fácil você chegar a um marrom intenso quando você usa o vermelho e o preto em vez de colocar o corante em geomarrom. Porque se você colocar bastante para chegar a essa tonalidade ele pode até perder o ponto do chancininho. Agora com a espátula angular eu vou fazendo o movimento circular em espiral. Com o pincel de silicone eu vou fazendo esses movimentos na vertical porque eu vou simular um tronco de madeira. E aí com o palito eu vou fazendo uns risquinhos para... como se fossem os veios da madeira. Com o bico 233, o chuveirinho, eu vou fazendo essas graminhas com o chantininho tingido de verde folha. Vai ser só na quina do bolo mesmo. E no rodapé também. A decoração eu imprimo no papel fotográfico e recorto. Essa decoração da lateral eu sempre utilizo um pedacinho de papel de palito de churrasco atrás para não manchar a imagem. E esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo! E aí E aí E aí